Na Ilha Formosa Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da Ilha É insulina Havaí, meu Havaí Tu já nasceu e campeã Não dá pra esquecer O seu belo passado Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro marcado Com seus dias de glória Pois a hora é vitória Vencer, vencer Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Na Ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente É só coração O meu Havaí Havaí, meu Havaí Da Ilha É insulina Havaí, meu Havaí Tu já nasceu E campeã Não dá pra esquecer O seu belo passado Mas a hora é presente E o time bem quente De encontro marcado Com seus dias de glória Pois a hora é vitória Vencer, vencer E 2 E 3 8 5 10 10